Oi gente, bem-vindos ao canal Rubricana, me chamo Neide e hoje eu trago a resenha de Cujo, dessa coleção nova da Suma de Leta, que é a Biblioteca do Stephen King, onde ela vai lançar alguns livros raros dele e esse é o primeiro livro que se chama Cujo. Cujo conta a história de um São Bernardo que acaba sendo mordido por um morcego e ele acaba adquirindo raiva e ficando bem estranho. Cujo acaba sendo ligado a outra família, que é a família Trayton, que é composta por dona, Ted, que é o filhinho, e David, que é o pai. Então, a história em si é de quando, digamos, essas duas famílias acabam sendo ligadas por essa tragédia, digamos assim, quando a dona vai para o ferro velho consertar o carro da família e ela acaba ficando presa nesse carro devido à fúria desse São Bernardo de alguns quilos bem enormes. E a mãe e o filho acabam ficando nessa, digamos, armadilha que é o carro e está um dia muito quente. Então, o livro em si, a história em si é exatamente dessa agonia dessa mãe em livrar a vida do filho e é a própria vida desse cachorro que está enfurecido, que está enlouquecido. Então, em si, a história é essa. Eu recomendo a leitura a vocês. É um dos livros antigos do King que eu mais gosto, que conta essa história. Que, a princípio, parece bem simplória, mas o Stephen King acaba desenvolvendo muito bem cada personagem onde a dona de casa, que é a dona que está bem frustrada no casamento, acaba, digamos assim, tendo um relacionamento fora do casamento por essa frustração de estar na cidade, que é uma das cidades marcantes do Stephen King, que é Casting Rock, e ela acaba colocando os pés pelas mãos. Então, ele vai tratar de todo o lado psicológico de cada um dos personagens, né? Do David, da dona, da família, do cujo, do próprio cujo, que o cujo, digamos assim, tem em seus pensamentos e de como ele acaba sendo, digamos, a princípio a vítima e depois o vilão dessa história em si, né? Esse Libra acaba sendo, digamos assim, assustador pelo modo como ele trabalha o terror psicológico de cada personagem aqui, né? Tem um lado sobrenatural, onde o Ted, que é o menininho, no início da história, ele acaba sendo assombrado por um outro personagem de outro livro dele, que o Stephen King gosta muito de fazer essas ligações. Então, assim, é um livro muito interessante para quem gosta de Stephen King. Para quem não conhece, eu não recomendo a leitura de cujo a princípio, porque eu aposto que vão ter spoiler de outros livros. Então, assim, quem nunca leu King, eu não recomendo ler por cujo.